Perseverança, o ato de você ser constante, isso é muito importante. Nós estamos vivendo um tempo em que temos a sensação de que as horas não passam, de que os dias ficaram mais lentos, de que os meses parece que se tornaram anos e passem nossa mente, nosso coração ao desejo de desistir, desanimar, de parar de sonhar, de parar de acreditar, mas nós não podemos permitir que isso tome conta da nossa vida, porque a verdade é que tudo passa, a verdade é que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins passam e nós precisamos ser firmes e constantes, perseverantes. A Bíblia fala de uma mulher que clamava ao juiz que julgasse a sua causa, que julgasse a sua situação e o juiz não dava atenção a ela, mas de tanto ela ser insistente e ser perseverante, o juiz resolveu julgar a sua causa. É interessante que o próprio Senhor orienta a nós termos a mesma atitude que ela teve, sermos perseverantes, insistentes em oração, em súplica, porque o Senhor atenderá a nossa causa. Eu quero te encorajar nesse dia a continuar a ser constante, a continuar trabalhando, a continuar lutando, a continuar crendo, porque você vai vencer, nós iremos vencer e tudo vai passar, todo este mal vai passar, mas é preciso que você seja perseverante, seja constante, continue firme, sonhando, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, não deixe de ver o futuro à sua frente, seja perseverante, continue clamando, suplicando ao Senhor e no devido tempo, na hora certa, ele será o socorro bem presente na nossa angústia, mas seja perseverante, não desanime, continue firme, porque Deus está vendo o nosso clamor e a nossa súplica. Que Deus te abençoe nesse dia, seja firme, porque o Senhor está conosco.